E agora uma história maravilhosa. Existem pessoas que entram na vida da gente como verdadeiros anjos da guarda. E foi o que aconteceu com um homem que sofreu uma parada cardiorrespiratória. A sorte dele é que policiais militares chegaram para salvá-lo. A nossa equipe foi lá ver de perto essa história de mais uma vez, onde os policiais fazem a diferença na vida de pessoas que merecem. Vejam. O salvamento foi registrado pelas câmeras de segurança do comércio, onde tudo aconteceu. Na imagem, vemos a vítima deitada no chão, recebendo a massagem cardíaca. Ao redor, populares também tentavam ajudar. Eles abanam os policiais militares e o homem, que sofria uma parada cardiorrespiratória. Nessa hora, qualquer minuto era essencial. Por isso, os policiais continuam a massagem, até que o corpo de bombeiros pudesse chegar para prosseguir com o atendimento. Nós estávamos patrulhando na área central, no momento que decidimos fazer um PB, que seria um posto base ali, né? Tendo em vista a quantidade de pessoas que estavam ali, né? Em determinado momento, nós estávamos passando pela rua Alfredo Chaves, aliás, Castro Alves, e visualizamos uma aglomeração de pessoas lá. A gente achou que poderia ser um princípio tumulto, alguma coisa assim. Resolvendo parar a viatura, já vi algumas pessoas ali pedindo ajuda, pedindo socorro. Inclusive, o gerente do local relatou que um senhor já não estava conseguindo respirar. Estava caído ao solo e estava passando mal. De imediato, a gente deixou da viatura, fomos até o encontro dele. E pedi para a minha colega, o soldado Mayra, que entrasse em contato com o corpo de bombeiro, já para dar o apoio para nós ali, né? Em um primeiro momento, a equipe achou que o homem estava tendo uma convulsão. Mas quando viu que os dedos haviam ficado roxos, os policiais perceberam que, na verdade, ele já não respirava. Aí a gente optou em fazer a massagem cardíaca, tendo em vista que o bombeiro, a gente chamou o bombeiro, a gente chamou a equipe do SEAT e nenhuma equipe teria chegado ainda, né? Então aqueles minutos ali seriam crucial. A gente optou em fazer a massagem cardíaca nele. Após alguns instantes de massagem, ele retornou. Ele retornou, voltou a respirar e começou a suar. O caso aconteceu em um supermercado que fica na região central de São Miguel do Iguaçu. Ao todo, foram cinco minutos de reanimação até que a vítima voltasse a respirar. Após a chegada dos bombeiros, a vítima foi encaminhada às pressas para o pronto atendimento municipal. É uma situação bem difícil porque a gente não está acostumado com esse tipo de ocorrência, né? E aí a gente deslocou até o hospital para ver como estava o senhor, né? Para querer saber dele. A princípio a gente conversou com o doutor Allan lá, juntamente com o filho dele que estava presente lá no local. Ele disse que se não fosse a equipe ter passado naquele momento lá, provavelmente ele não teria chegado no hospital, né? Para os soldados que participaram do salvamento, a sensação que fica é a de dever cumprido. Deus coloca as pessoas certas na vida da vinda da gente na hora certa, né? Então eu acredito que é coisa de Deus mesmo a gente ter esperado aquele momento lá no centro, tendo em vista o pessoal que estava lá, a quantidade de gente e posterior ter passado naquele momento lá, né? Então vamos rogar a Deus que ele se recupere logo aí. Que massa, que massa. Meus parabéns para vocês. Mais uma vez, obrigado por salvar a vida de pessoas aqui da nossa região. É a Polícia Militar. Eu falo com propriedade que eu tive o privilégio de trabalhar um ano lá na Casa Militar em Curitiba. E eu pude acompanhar o dia a dia dos policiais. Eu não tinha ideia de como eles pensam, da maneira que eles vivem, a forma que eles se dedicam e o amor que eles têm pela farda. Realmente eu passei a admirá-los ainda mais. Aí quando eu vejo cenas como essa aqui na tela do tribuna, esses dias outro rapaz salvou uma criança aqui no Morumbi. Nossa, vocês são demais. De coração, salvar uma vida é algo que vocês levam, né? Um ponto a mais lá com Deus também. Parabéns de coração aos policiais de São Miguel do Iguaçu. Um ponto a mais lá com Deus.